Homem invade apartamento e entra no quarto da influencer Gabriela Camilo. Xalão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, perito, forense, especialista em segurança e defesa pessoal. Ninguém está seguro, nem dentro da sua própria casa. A influencer Gabriela Camilo foi surpreendida por um homem que entrou em seu apartamento, entrou em seu quarto e começou a ser... Calma que eu já vou te explicar um pouco melhor. Vou colocar a reportagem aqui pra vocês. Vamos lê-la e em seguida eu volto te dando uma dica de como prevenir situações como essa no seu dia-a-dia. Influencer tem apartamento invadido por zelador. Denuncia por importunação e faz apelo, só quero viver. Gabriela Camilo afirma que se deparou com um funcionário C em seu quarto. Complicado, né? Aqui é a influencer. Pra quem não conhece a influencer e comerciante carioca Gabriela Camilo, ela tem 29 anos, ela ficou conhecida nas redes sociais por expor sua trajetória de 125 aos 65 quilos e dar dicas para as mulheres se aceitarem e se amar do jeito que são. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Em um relato, ela conta que ao tentar dormir por volta das 7h15 da manhã, abriu os olhos e se deparou com o zelador do prédio CM na sua frente. Durante o depoimento, Gabi exibe imagens de câmeras de segurança do condomínio que mostram um homem sem uniforme e descalço-se M no corredor. Pessoal, vamos lá, vamos bater um papo sobre isso aqui. A primeira lição que você tira é, você não está seguro em local algum. Infelizmente, é a realidade que nós vivemos. As pessoas esperam que dentro de um apartamento, de um prédio, onde tem uma portaria, em condomínios, você viva com um pouco mais de segurança. Mas não é bem assim. É importante você entender que muitos dos crimes são cometidos por quem está próximo a você. Parentes, vizinhos, funcionários dos locais. Então, nunca confie em ninguém. Sempre haja de uma forma preventiva para diminuir a oportunidade desses canalhas. Nessa situação, o que chama muita atenção é que o cara entrou no apartamento, foi até o quarto dela e, de frente para ela na cama, começou a fazer o ato. Imagine o grau de loucura desse cara. Não sabemos se ele estava alcoolizado, drogado ou tudo isso junto. O fato é, poderia ter sido algo pior. O cara poderia realmente ter tentado algo muito pior do que isso contra ela, do que contra você ou alguém da sua família. Então, a primeira coisa que você pode fazer é tentar sempre criar barreiras a mais para diminuir a chance de pessoas assim te atacarem. Ele rompeu a primeira barreira, a porta do apartamento? Por ser o zelador, talvez ele tenha cópias das chaves dos apartamentos, eu não sei. É muito comum nos prédios, os moradores, deixar cópias de chaves na portaria. Então, você tem que entender que a sua fechadura tem que ser trocada. Mudou para um apartamento novo? Troque pelo menos a fechadura de entrada. Coloque uma boa fechadura. Invista numa fechadura que realmente vale a pena. Para que a pessoa não coloque lá um grampo e abra, para que ela não use uma cópia de uma chave que ficou do morador anterior. Eu sei que dentro da sua casa você espera ter um mínimo de conforto e segurança. Mas, se possível, tranque também a porta do seu quarto. Coloque ali a chave na porta. Dentro da porta de entrada do seu apartamento, além da fechadura, coloque um trinco a mais, coloque uma corrente, coloque alguns reforços que não vão te dar tanto trabalho assim na prática para entrar em casa e fechar, mas que vai te alertar caso alguém entre. Se você na sua casa, além da fechadura, então, na porta de entrada, tiver um trinco, uma corrente em cima e embaixo, a pessoa, ao abrir a porta, vai fazer barulho porque vai bater na corrente, no trinco. Então, ela não vai conseguir entrar em silêncio como é apenas abrindo a fechadura. Então, lá do quarto, você tem um tempo maior de acordar com o barulho e se precaver e se preparar para o confronto, para empurrar o móvel atrás da sua porta, enfim, tomar as medidas que você julga necessárias. A lição, então, é nunca acredite que você está seguro. Tenha sempre um plano de ação e crie camadas de proteção para a sua vida dia após dia. Caso triste, porém, caso real, que acontece mais do que você imagina. Te vejo aí no próximo vídeo. Tá vira.